Oi gente, tudo bem? Vou começar aqui um vlog pra vocês, vou filmar o dia de hoje Peraí que eu vou virar pra mostrar ela, só um minutinho, fica paradinha aqui ó, que a mãe vai te mostrar sua roupa linda Gente, hoje vou mostrar o dia pra vocês, tô começando aqui na minha mesa de trabalho, deixa eu virar Mas ela tá muito linda com essa roupinha, de quem que é essa roupa? Da Rapunzel Da Rapunzel, é quase que ela tromba aqui no meu negócio, tá muito princesa gente Nossa, tá muito linda Não, levanta, tá até fazendo abertura, dá uma olhada Cuidado só pra não trombar aqui filha, senão vai cair tudo os adesivos que a mãe tá fazendo Tá linda, levanta do chão agora Gente, hoje eu já levantei, coloquei roupa pra lavar, deixa eu ver um jeito mais fácil pra falar com vocês Coloquei roupa pra lavar, ó, tô bem assim, dona de casa mesmo Porque hoje eu não vou sair, vou ficar aqui em casa Então acordei, coloquei roupa pra lavar Peraí que a mãe já vai lá no quarto mostrar o que você tá fazendo, tá bom? Só vou falar com o pessoal e eu já vou lá E aí eu lavei louça, já deixei a casa em ordem, agora eu vou lá mostrar pra vocês o que ela tá fazendo Ó gente, mas é do outro lado filha, vira a lousa Ó, ela tá fazendo um desenho bem bonito na lousa Olha só, essa lousa aqui é de quando a gente fez o ensaio fotográfico da adoção Quem que é esse desenho que você fez? Um copo de café Copo de café? Nossa, que lindo Ó gente, tá um pouquinho bagunçado o quarto que ela começou a brincar agora Mas... não filha, não joga as coisas A massinha dela, o jeito que tá, misturou todas as cores É uma mistura, assim, ela tá brincando de boneca, penteando o cabelo, por isso que o cabelo dela tá solto Tá fazendo a lousinha aqui Eu já passei um pano aqui nesse quarto hoje que tava impossível, já tirei o coiso da cama pra lavar Deixa eu encostar aqui Gente, se tiver muito barulho é porque a gente tá com pedreiro, tá? E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, olha lá onde que a gente colocou a babá eletrônica Meu marido fixou na parede Mãe Oi Esses estão quebrados, me dá outro O giz? Mas não tem problema, pode usar esse mesmo Gente, dá uma olhada nisso, ó Minha sogra comprou Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Tem 50 Descolorido Olha quantos Não filha, se cair quebra tudo Eu vou te dar um por dia, porque senão já pensou? Vira uma bagunça, pelo menos uma cor por dia, né? Eu já vou pegar outra cor Então, gente, voltando aqui falar, ó Não, mãe Vai acabar É, isso mesmo Então tem que usar um pouquinho de cada vez, né? Mãe, pega aquilo Aquilo o quê? O coelho O coelho, vou pegar Gente, ainda não consegui tirar as prateleiras do quarto Que eu falei pra vocês que eu vou tirar Pra ela conseguir ter acesso a todos os brinquedos Então, voltando Meu marido fixou lá na parede Porque eu tinha colocado aqui em cima Nem mostrei, né? No vídeo Ó, se jogar pra cima Eu vou ter que guardar Em cima do guarda-roupa Cuida das suas coisas A mão Gente, ela não vai deixar eu falar Deixa eu explicar pro pessoal Depois você fala Rapidinho Porque tava aqui em cima Eu, inclusive, nem Isso quebra a lousa Bonita Se você pula em cima Quebra, filha Tá tentando chamar atenção, né? Pro vídeo E tava aqui Eu nem mostrei no vídeo Que eu fiz da babá Porque foi um vídeo meio rapidinho E aí ele colocou ali Pra ficar mais fácil Tá vendo? A coisa de energia sai ali Porque senão ia ter que vir um fio até aqui Não ia dar certo Você virou cantora agora? E aí tá ali, gente Agora eu vou lá mostrar pra vocês Hoje é um dia comum, tá? De semana Então eu tô tentando trabalhar Vou falar Vou mostrar o dia pra vocês E o que tá acontecendo Então, ó Ela já acordou, né? Tomou leitinho Escovou o dente Aí quis colocar esse vestido Pra ficar bem linda Deixei a TV desligada por enquanto Pra ela não ficar assistindo muita TV E depois que ela brincar Que agora ela tá penteando o cabelo da boneca Brincando com giz Aí eu pego e ligo a TV um pouco Dá até as coisas que eu limpei a casa aqui E aí, deixa eu mostrar pra vocês Eu sento aqui, né? Nessa mesinha No meu quarto Que vocês já sabem Olha a bagunça que tá Na minha mesa, gente Mãe, eu não quero mais brincar com a minha boneca Por quê? Porque não Vai lá então e pinta um pouco na sua lousa Porque a mãe vai ligar depois a TV Não Aí, gente, ó Eu deixo o celular aqui, ó Tá vendo? Com a câmera Aí a câmera, ela segue ela A hora que ela entra no quarto A hora que ela mexe pros lados Ela apareceu, ó Em tempo ocioso Aí eu tenho que apertar Mas então Eu tô trabalhando aqui Né? Fazendo os adesivos Tudo E ali tá a câmera Que eu tô vendo ela Na verdade Agora ela tá aqui Do meu lado No chão Porque mesmo Eu colocando A câmera lá E tudo Tentando trabalhar Mesmo assim Não tá fácil Porque ela não tá deixando Eu trabalhar todos os dias Gente, voltei aqui mais uma vez Ó, pra falar pra vocês Como que tá dando certo Pra mim trabalhar Tô aqui sentada Tô embalando os adesivos Que eu fiz ontem Então, ó Eu tô colocando tudo no plastiquinho Enquanto isso Ai, gente Mas vai dar tudo certo Viu? Vai dar tudo certo Quantas cores lindas, né? De giz Tá ficando bem lindo Tá ficando Porque você quebrou um pouquinho A mãe derrubou no chão Eu derrubei o giz no chão Aí quebrou Não pode derrubar, né? Ele é muito frágil Gente, enquanto eu tô aqui Embalando que nem vocês viram Vou pegar meu celular E vou tirar uma fotinha dela Aqui no chão Pra poder colocar no Insta Faz tempo que eu não tô conseguindo postar foto Eu preciso pegar Levar mais a sério, sabe? Pra quem não me segue É arroba Camila Capelin Tá sempre aqui na tela Tá? Filha, põe a mãozinha lá Como se você estivesse desenhando na lousa Pega um giz Isso Fica parada assim Pera aí Vira pra lá um pouco a lousa Ai meu Deus Quase que eu caio Vem um pouco Isso Ai, desculpa Isso Pega aquele pano lá E seu chinelo Pera aí Pera aí que a mãe vai te arrumar Põe o chinelo no pé Deixa esse pano aqui Levinho, né? Pra não aparecer Pronto Agora Eu tô fazendo robô Mas tá muito lindo Seguro o giz Como se você estivesse desenhando Não aqui Isso Agora põe assim Isso Fica assim Paradinha Pera aí que a hora que eu terminar Eu te aviso Ai que a câmera não tá funcionando Poxa Aí Pera aí Um, dois e Que bonitinho O desenho dela Agora Agora tira uma Olhando pra mim Segura a lousa assim Pra gente ver seu desenho Agora vira pra mim Dá um sorriso bem lindo Olha aqui Nesse buraquinho Ai meu Deus Que princesa Tá muito lindo Tá muito lindo Gente Tirei a foto Provavelmente Que já vai tá lá Né? Porque Eu vou publicar agora E esse vídeo vai sair Amanhã Hoje é Quinta-feira Quase em tempo real Vou te mostrar Vou mostrar pra vocês Eu tirei assim Tá vendo Ela fazendo desenho Aí eu vou editar um pouquinho Olha aqui meu desenho De robô Vamos mostrar o desenho De robô Que ela quer mostrar pra vocês Ai que lindo Olha ela fez bem colorido Gente Olha eu coloquei Nesse potinho aqui Os giz Tá pintando até sua perna Não Aqui ó Não Não mãe É porque eu tô pintando Locinha E aí tá acontecendo isso Ah entendi Mas não tem problema Né? Depois sai Depois Depois eu tomo banho Né? Isso Tá muito bonito Seu desenho Amei É pra você E pro pai Ó E pro Giovanni Tio Giovanni Tio Giovanni A mãe vai falar pra ele Que você fez Tá bom? Ficou muito lindo Parabéns O Tio Giovanni É seu pai? Não É meu irmão Meu pai é o vovô? Reginaldo Reginaldo Isso mesmo E o pai Do meu pai O pai O pai do pai Virou a estrelinha Né? Tá no céu Esqueceu? Por quê? Ah filha Porque a vida Funciona assim Né? A gente nasce Cresce Envelhece Ela fica Depois vira estrelinha E depois fica velho É E depois vira estrelinha Isso mesmo Gente O negócio dela Dela limpar a lousa Que é chique É um É uma Mostra o seu apagador Pro pessoal Esse que tá na sua mão O paninho Filha De limpar É uma É uma calça De bebê Mas não tem problema Né? Depois você lava Isso mesmo É que a mãe não comprou O apagador Tem que comprar Gente Voltando aqui Mais uma vez Pra falar pra vocês Que tá bem difícil Viu? Porque tem alguém Que não para mais de falar Não falei pra senhorita Que tem que limpar No pano? Sim Eu vou limpar Gente Agora é horário de almoço Os pedreiros foram embora E agora eu vou gravar Um outro vídeo Que eu tô gravando Todo dia Assim que eles vão Né? Pro horário de almoço Eu saio lá fora E gravo um update Do que tá acontecendo Pro outro vídeo Né? Então Eu parei agora O pai vai trazer o almoço Deixa aí Não Agora não é hora De comer isso Ela tá pegando as frutas Mas é hora de almoço Deixa eu lá Eu vou lá filmar E aí depois eu volto Nesse vlog Gente Já voltei aqui pra dentro Já dei um Já gravei um pedacinho E agora eu vou estender roupa Ai minha casa Tá uma bagunça Jesus Dá só uma olhada Eu vou vir aqui na lavanderia Agora pra estender Um pouquinho de roupa Pra vocês ver como Que eu consigo trabalhar Né? Que é o dia inteiro assim Ai achei que tinha alguma coisa Em cima do telhado Misericórdia Vou estender roupa Estender Mas você vai entrar aqui Junto comigo? Sim Ó gente As cachorras tão ficando Presas aqui na lavanderia É porque o churrasco Foi almoçado Ele vai voltar de novo aqui É Eles foram almoçar Fica as duas pequenas Aqui na lavanderia Ó tem meu cesto de roupa Dá licença filha Senão eu não consigo passar Porque a lavanderia Já não é grande Ai até minha máquina Tá suja É pequena Por conta das obras Agora eu vou estender Gente eu juro que nesse vídeo ainda Eu vou dar uma melhorada Nessa cara Já tô indo Eu já estendi a roupa Já voltei Terminei de embalar os adesivos E agora chegou o almoço Porque a gente come de marmita Marmitex Não sei como vocês falam Que o meu marido trabalha entregando marmita Em um determinado horário Só do almoço E aí a gente come De marmita Então chegou Vou colocar agora pra mim E pra ela Ai gente Eu não sei se eu mostrei pra vocês Que eu troquei a geladeira Ai eu tô apaixonada Agora eu quero trocar o micro-ondas Da mesma cor Porque a geladeira Eu gostei dessa Troquei com a minha sogra também Não sei se eu cheguei a falar Que ela mudou Ela mudou bem pertinho de casa E aí a gente trocou quase tudo Porque eu tinha coisas menores Que cabiam na casa que ela tá E algumas coisas que não coube lá Na casa dela Então ela perguntou se eu queria trocar E como eu enjoo fácil das coisas Eu falei Eu quero E eu gostei Eu gostava das coisas dela Do sofá Da rack E da geladeira Acho que foi isso E eu achei essa geladeira O máximo Gente De linda A minha era branca E eu gostei Então agora a gente vai almoçar Gente Tô aqui com o fone Que às vezes eu fico assistindo o vídeo Enquanto eu tô trabalhando E eu tô aqui Fazendo os adesivos Aí tem alguém lá No quartinho dela Tô só observando Mas aí daqui a pouco Agora é Uma e pouco Uma e cinquenta Daqui a pouco ela começa Dar os chilique do sono Aí eu tenho que parar Eu dou um banho Dou leite Aí deito lá com ela E a hora que ela dorme Eu consigo vir pra cá E trabalhar mais um pouco Hoje eu vou aproveitar E vou tomar um banho também Daqui a pouco E vou lavar meu cabelo Que tá horroroso De oleoso Isso que eu lavo meu cabelo Quase todo dia Viu gente Se você tiver algum shampoo Pra indicar Deixa nos comentários Aqui pra mim Algum shampoo Que não deixe o cabelo oleoso Ainda mais que eu tô com a raiz Muito grande Ó Tá vendo Meu cabelo é com luzes Então ele fica Mais aparente ainda Fica parecendo Que faz três semanas Que eu não lavei Mas na verdade Eu lavei Antes de ontem Ou seja Um dia sim Um dia não E aí Sigo aqui Tentando trabalhar Vocês estão ouvindo O barulho dos pedreiros Que agora a gente Tá mexendo na área De casa Na outra área Não saiu ainda O vídeo da área pronta Mas já tá pronta Aquela maior Que eu vou filmar Pra vocês ainda Tô esperando o Vinícius Poder me ajudar Meu esposo Que aí ele vai segurar A câmera E eu vou mostrar Pra vocês Que já tá pronta Já tá finalizada Ficou super bonito E agora a gente Tá mexendo Do outro lado Mas aí Esse vídeo Vai sair mais pra frente Que a gente ainda Precisa Arrumar algumas coisas Algumas questões E aí eu já venho Contar pra vocês E é isso Seguimos aí O nosso dia Gente Acabei de gravar Esse take Aí pra vocês O que aconteceu Alguém veio aqui Mãe Posso assistir um pouquinho Na sua TV Aí ó Vou ligar a TV Aqui em cima Tô trabalhando Aqui embaixo E tem alguém Aqui ó Virando piroleta Em cima da cama Agora eu vou tentar Trabalhar mais um pouquinho Assim Gente Vocês desculpam O barulho do ventilador E tem roupas aqui Que eu tirei do varal E eu tô com uma toalha Na cabeça Mas eu venho aqui Exatamente mostrar A realidade De como funciona E hoje é um dia Que exatamente Aconteceu Que Está Ando Acontecendo Por vários dias Eu levei ela Pra dormir Tentei de todas as formas Mas ela não dormiu Não quis dormir Tá extremamente Assim Você vê Que tá cansada Mas dei leite Dei banho Não adiantou Nada Não dormiu De jeito nenhum Então Eu quero Tomar Um banho Aí Você já tomou Aí gente Eu tomei banho Lavei o cabelo Porque Pelo menos de tarde Eu consigo deixar a porta aberta Apesar de que agora tá calor Não tá mais ficando frio E aí Lavei o cabelo Eu não tomei banho E aí Eu vou Passar o creme no cabelo Pentear E vou ver se eu faço Mais um pouquinho Do serviço Vou ver se eu consigo Fiz pouquíssimas cartelas Até agora Eu Vou enxugar meu cabelo E passar creme E pentear Vim um pouco agora Mais apresentável Só lavei o cabelo Troquei de roupa Claro Porque eu tomei banho E passei Só um negocinho No olho Porque maquiagem mesmo Base Eu só passo mesmo Quando eu vou sair Então gente Como eu falei pra vocês Ultimamente Tá bem complicado Pra mim conseguir Trabalhar em casa Mesmo com a babá eletrônica Que eu falei pra vocês Que eu comprei Aí o ventilador Tá ligado Que tá muito calor Espero que não esteja Atrapalhando E aí Porque às vezes Eu faço Tento fazer ela dormir E ela não quer Eu tava tentando fazer Com que Ela me pedisse Ela viesse me falar Que tava com sono Mas também não deu certo Tentei algumas vezes Não deu certo Ela não quis Na verdade Uns dois dias Ela veio Me avisou Fui lá Deitei com ela Dormiu Mas ultimamente Ela não tá Não tá dormindo Eu acredito que é porque Ela tá acordando muito tarde E não tem rotina de escola Nem de brincadeira Com criança Nada disso Então ela não tá cansando muito Aí é o que complica mais Porque aí eu tenho Menos tempo ainda Pra trabalhar Mas tô tentando Dar os meus pulos Vamos ver O que eu consigo E até o final do vídeo Eu mostro pra vocês O que eu consegui Produzir hoje Qual foi a quantidade De adesivos feitos Pra vocês ver Como que eu tô fazendo E hoje eu vou Produzir menos Até né Porque eu tô tentando Gravar um pouco Pra vocês Então já dá Mais um atrasado Mas não é todo dia Que eu gravo E hoje é só Pra vocês ver Como que tá sendo Essa rotina com ela Agora ela tá lá No quarto Assistindo TV Consegui Deixar ela lá Deitadinha Vou ver até Se eu consigo Acessar aqui O aplicativo Aí eu queria Falar pra vocês Um pouco Sobre a babá eletrônica Que assim Ela é boa É bacana Tudo Só que ela tá dando Uns atrasos Sabe Às vezes Ela chega aqui No quarto E eu olho Lá na imagem Ela ainda tá saindo De lá Tipo Eu não sei Como que fala Eu não sei Também se é por conta Da internet Aqui de casa Se tá lenta E aí fica mais complicado Né gente Porque se eu quero Olhar ela O que que acontece Que aí Se ela cair Ou se ela for Colocar alguma coisa Na boca Até ela Até na câmera Aparecer Ela já engoliu Alguma coisa Que não pode Eu já liguei Aqui o aplicativo Vou mostrar Pra vocês Como eu coloquei Como o meu marido Colocou no telhado Aliás No teto Então Dá pra ver certinho O quarto todo Mas de vez em quando Ela dá uma Sabe Porque eu tenho que Dá pra ver Eu tenho que ir assim Arrastando com o dedo E às vezes Ela demora Pra ir E ela Detecta movimento Só que Como ela tá sentadinha Na cama Quietinha Então não tá tendo movimento Aí ela fica Pra qualquer lado Olha lá Ó Tá sentadinha Na cama Assistindo TV Tá vendo Ó Ai gente É bom Mas tem hora Que dá Um estrelelê Bom Chega de falar Né Senão aí Que eu não consigo Trabalhar mesmo Gente Já deixa o seu zoinho Aqui embaixo Se inscreve no canal Se você é novo Por aqui Ainda tem um pouquinho Aí de vídeo Não sei mais O que eu vou fazer Se vai ter muita coisa Mas eu vou gravar Até o final do dia Pra vocês Ela baixinha Porque se ela escuta Eu falando com vocês Ela volta aqui Ó Ela voltou Last TV Vou tentar trabalhar Mais cinco minutos Ai gente Não é fácil não Viu Mas vai dar certo Consegui trabalhar Mais um pouco Eu vou virar Aqui pra vocês Pra vocês Dar uma olhada No que eu fiz Lembrando que assim Como não tá dando Muito tempo De eu fazer Muita coisa Então eu começo O adesivo Num dia E termino No outro Mais ou menos isso Por exemplo Deixa eu explicar Pra vocês Esse daqui Esse daqui Eu fiz hoje Acho que até Passei um takezinho Aí pra vocês Mas ele não tá pronto ainda Porque eu vou pôr Uma pedrinha Bem aqui nesse buraquinho Tá vendo Então Isso eu só vou fazer amanhã Porque agora Já são quatro horas da tarde E aí de agora em diante Eu não consigo mais fazer Porque aí é o horário Que ela tá um pouquinho Mais irritada É o horário Que os pedreiros vão embora Eu tenho que ir lá fora Soltar as cachorras Elas já tão até irritadas Latina Não sei se dá pra vocês ouvir E aí eu vou ter que tirar A roupa do varal Que já deve tá torrando lá Porque eu só estendi E larguei Tá maior quente hoje Muito sol Deixa eu virar Pra vocês verem Ó gente Aqui do meu lado Ó Eu tô sentadinha aqui Aqui do meu lado Fica esse negócio aqui É como se fosse um suporte Na verdade Ele era um negócio de gaveta Mas eu coloco ele aqui assim Ó Ele vai pra frente Onde dava pra pôr CPU Tá vendo Na minha escrevaninha E ele vem pra trás E aqui eu coloco Todos os adesivos Pra secar Hoje eu consegui Fazer isso aqui Ó Essa fileirinha Cada espacinho desse Cabe dois adesivos Ó Eu ponho dois assim Ó Tá vendo Dois adesivos Então eles ficam assim Secando Esses já estão prontos Ó Finalizados Já tá com a pedrinha Já tá com a base Então amanhã Eu já consigo É Embalar Pra vender Aí tá vendo Cada espacinho Tem dois E todos são iguais Até lá embaixo Então esses daqui Eu fiz hoje Mais esses daqui Ó Daqui Até aqui Esses daqui Então É o que que Eu vou fazer agora A hora que o sol baixar Eu vou lá fora No quintal Coloco uma mesinha Que é de madeira E tiro foto De cada uma Dessas cartelas Sozinhas Pra poder Pôr o valor No cantinho E publicar No facebook No instagram Em todas as redes Que é assim Que as clientes Escolhem E me mandam Uma foto Pra eu vender Então essa foi A quantidade Que eu fiz hoje E aí Fora esses daqui Que eu comecei a fazer Aí gente Olha como que tá feio Minha escrivaninha Vou ter que comprar outra E aí aqui Ó Tão os que eu fiz hoje Ó Que aí Que nem eu falei Tá Só a primeira parte Amanhã Que eu vou Ver se eu consigo terminar E aí gente Como São quatro horas Como eu falei A gente vai tomar Agora um café Da tarde Como ela não dormiu Também Às vezes eu dou Um danone Uma fruta Uma bolacha Alguma coisa assim Eu também tô com fome Tem dia que eu tomo café E como um pãozinho Daquelas bisnaguinha Tem dia que eu como fruta Depende Então a gente vai tomar Um cafezinho Da tarde E provavelmente Eu não volto Trabalhar hoje Como eu falei A única coisa que eu vou fazer É pegar todas as cartelas Uma por uma Levar lá fora Tirar a foto Com o meu celular Editar Que aí eu mando lá No Instagram Edito Põe o valor Que eu já deixo Todas com valor Pra ninguém Precisar ficar perguntando Sabe Pelo menos eu não gosto disso Eu gosto de quando Eu vou escolher um produto Ele já esteja com o valor Então eu faço isso Já deixo tudo com o valor E aí publico Seis e pouquinho Mais ou menos Eu coloco Nas redes sociais E eu vou inclusive Deixar todas as redes sociais Dos adesivos Aqui na descrição Desse vídeo Caso vocês quiserem Acompanhar o meu serviço Meu trabalho Meus adesivos Aí vocês podem ir lá Mas eu vou mergulhar Gente, ó Não vou mostrar Porque ela tá De calcinha Mas ela tá dentro Daquela bacia Tá muito calor Coloquei ela dentro Da bacia Ó Eu vim aqui fora As cachorras já estão soltas Porque os pedreiros Já foram embora Enquanto a filha Tá ali dentro Da bacia Eu coloquei aqui Ó Montei minha mesinha É um banco Com essa madeira aqui Que eu acho bem bonita Tô aqui com a minha pasta E com os adesivos Que eu fiz Que eu mostrei lá pra vocês Estão todos aqui, ó E aí que nem Eu tirei uma foto Assim Pra poder pôr no face Divulgar E já tirei uma foto De cada um Separadinho Mãe, eu quero mergulhar Mas como que você vai Mergulhar dentro da bacia, menina? Mas eu quero Ué, põe a cabeça aí Põe rapidinho e tira Porque não pode Ficar afundando Por quê? Porque senão Você fica sem respirar Ai, Jesus E é isso, gente Aí meu celular tá aqui Porque eu tava tirando foto Ela tampou o nariz Pra pôr água Não fica guspindo aí Agora eu vou Guardar esses adesivos lá E vou editar as fotos Enquanto ela tá ali brincando Gente, acabou a brincadeira Já tirei a bacia Agora eu vou ali no fundo Agora eu acho que alguém Vai brincar de terra E eu vou molhar as plantas Vim aqui no fundo Pra molhar as plantas Vim aqui no fundo Gente, vim finalizar esse vlog aqui A luz tá péssima Porque já escureceu O que que eu tô fazendo agora? São seis e meia São seis e meia Olha a minha cara de acabado Já molhei as plantas Como vocês viram E tô aqui, ó No Instagram Editando as fotos Aí eu vou mostrar pra vocês O que que eu faço É muito fácil Tem o Instagram Que é só dos adesivos Então eu venho aqui No meu álbum de fotos Deixa eu mostrar Aí eu seleciono uma foto Por exemplo, selecionei essa daqui, ó Sozinha Aí eu só passo ela pro lado, ó Uma vez Não, não é pra esse É pra esse Deixo nesse Paris Aí venho aqui, ó Aí é difícil fazer com uma mão só Opa Clico aqui, ó Pra escrever Aí eu coloco o preço Por exemplo, esse daqui Essa cartelinha Que é o par É dois reais Aí eu escrevo aqui, ó Dois reais E clico aqui em cima Nesse asinho, ó Duas vezes Aí ele fica assim, ó Com o contorno E aqui do lado, ó Tá vendo aqui, ó Tem um coisinho Que se você põe pra baixo Ele diminui o tamanho Aí eu aperto nessa seta Aí, gente, que bagunça E jogo ele lá embaixo Quer ver, ó Aí fica assim, ó Tá vendo? Com o valorzinho lá no cantinho Aí eu clico aqui, ó Pra publicar nos dois Olha lá Tá até a fotinha da Paulinha aqui Que foi que eu publiquei No Camila Capelinho E aí é isso, gente Agora eu tô fazendo isso Com todas as fotos Já vou publicar E aí depois Conforme vai tendo Mensagem de cliente Não aperta no meu celular, menina Você manda mensagem pros outros E aí conforme vai tendo Mensagem de cliente Eu já vou respondendo Já separando os adesivos Porque eu entrego amanhã Na parte da manhã E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Esse aí É um pouquinho, assim De como que é o meu dia Relacionado com ela Junto, né Ela tá aqui do meu lado Como que eu faço Pra trabalhar com ela em casa Junto com ela, né No caso Porque não tem ninguém Pra olhar, pra cuidar Sou eu e Deus E é isso, gente Deixa seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Até a próxima Tchau Fala tchau, filha Tchau Tchau